Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rikas e o Fobrocas. Olá. Olá. Boas noites. Como estão vocês, meus caros? Essa semana cheia de criptoatividades. Algumas. As minhas foram um bocado. Algumas. Nós vamos começar pelas aborrecidas, depois vamos para as boas. Conta-me lá as tuas criptoatividades. O que é que anaste a fazer? Pá, tinha, como tinha dito-lhe a pôr, andar à volta do Miner. Eu disse na semana passada, não disse. Acho que disse. Mas disseste por alto, não falaste muito sobre isso. Pronto, pá, andei a compilar. Tinha umas rigs que estavam paradas, não é? Miners o quê? Jpeus. Ah, uma rig de Jpeus que tinha parado. Sim, eu tinha duas, pá, meias paradas. E andei a ver o que é que ainda dava para aproveitar e o que é que não dava. Mas nisto andei a limpar, a abrir, a trocar termopads, aquelas merdas. A ver as quais que funcionavam, as que não funcionavam. E nisto tenho 12. 12? Quantas? Quantas aqui eram? Não, tenho, aliás, tenho 15, 12, tipo, ainda funcionam e vão ficar no Miner. E 3 vou vender. Vou tentar vender 3. Que já não cabiam no Miner. Eu achava que ia ter menos a funcionar. E aquelas não devem conseguir. Está aquilo que esperava. Já. E pronto. Mas eram 15, 15? Não, eram 12, mais 18. Mas há 3 que estão avariadas. Tipo, mesmo, já é impossível. Já nem com operações cirúrgicas. Nem se aproveita as ventoinhas. As ventoinhas. Não, é isso. As ventoinhas de duas que já não funcionavam, deram para pôr outras duas que eu achava que não iam funcionar e ainda a funcionar. Ok. Eram só as ventoinhas, pronto. E pronto, aproveitei para fazer aquela limpeza a fundo de andar a... Do material todo. A expressor. Já, abrir, tirar, tocar thermal pads e aquelas merdas. E pronto, fui fã, mas é uma seca. Mas tu fazes isso muitas vezes ou é... Não, não. Isto deve ser algo que se deve fazer assim ao fim de, pelo menos, sei lá, 2 ou 3 anos. Se aquilo estiver a funcionar. Ok. 24-7. Como é fazer de vez em quando, assim. Uma manutenção agita. Sim, uma manutenção. Só que já não fazia há mais tempo, não é? Porque se não, meteu-se o Covid, eu tiro para fora. Claro, claro. A vida. A vida, meteu-se a vida, meu querido. Pai, há 3 anos que não estava nem mexendo naquilo e eu ia só, tipo, deixava a funcionar como desse, não é? Tipo... Certo. E agora já está. Já que está a correr com minutos. Se algum dos nossos ouvintes quiser comprar uma gráfica, eu recomendo as do Kiko. Eu também tenho gráficas, mas as do Kiko certamente estão melhores para as minhas. Além do Kiko. Não, são Vagas 56. E estão de stock. Só que, pá, agora estou a minar na pool, Moneiro. Mas porque queria, tipo, no fundo, para aquilo a funcionar. E o Randamex é uma boa prova de fogo. Se funcionar com aquilo, vai funcionar com tudo. E agora, consegui mesmo, agora antes, pouco antes de ir para aqui, ficou a funcionar com... Ainda está, espero eu, deixa eu ver. Se não, se já não crachou, não, está a funcionar. Está a funcionar. Mas dá boquíssimo. Isto em Randamex dá mesmo uma ninharia. Dá menos que o CPU. Imagina, o CPU é um Intel Celeron Dual Core, não é? E dá, tipo, 500 A's por segundo. E as... Neste momento só está com o 9. As 9 estão a dar, tipo, 400 A's por segundo. Ou seja, tipo... Pois, isso é um bom caso de cores, não é? Sim, o CPU dá mais que 9 gráficas, imagina. Em Randamex, mas pronto, era esse o propósito, não é? No Randamex era ser os CPUs. E já tens ideia do que é que vais minerar a seguir? Ah, e agora vou pôr isto à partida, vou pôr na... Os GPUs, vou pôr na Moneiro Ocean, que, não sei, faz algo ao switch. Eles, em teoria, podem terminar o mais rentável para eles, não é? E pagam em Moneiro. Isso, ou o NiceSash, mas acho que vou optar pelo Moneiro Ocean, preciso receber o Moneiro. E mais pequenino, tu estás a pegar um gajo mais pequenino e tal, e o NiceSash é conhecido por Robares. Sim. Para quem não conhecer... E também não sei se funciona bem em Linux, ainda nem testei. Nem sei se funciona. Anyway, tenho que testar. O Moneiro Ocean? Sim. Não, não, o NiceSash. Em Windows 6. O NiceSash funciona. Ah, sim. É em Linux 6. O NiceSash funciona. Mas o NiceSash paga em BTC, acho eu. Sim. Também não é má. E pronto, e o CPU, vou pôr, vou deixar a miner a Moneiro na pool. Curiosidade, contamos aqui a nós, os nossos ouvintes, que a seguir a este episódio vão começar a minerar na pool.xmr.pt. Quando é que saiu o último bloco? O último bloco saiu, deixa eu ver. Já foi quase há um mês, ou há um mês, deixa eu ver, logo. Pronto. Não, mas nós estamos com muito pouca extraita agora, infelizmente. Mas pronto, há de ser. Se quiserem receber, se quiserem receber de mês a mês, ou seja, faltam dois dias para fazer um mês. Dois dias para fazer um mês. Se quiserem receber só de mês a mês, pelo .xmr.pt é um bom sítio. Mas todas as pessoas recebem só de mês a mês, é um bom sítio. Sim, e vão receber em proporção. Não, e em proporção vão receber igual como se estivessem a receber 0.000, 0.000, 0.000 de ano. Uma pool maior por dia a receber uma mineria. Em teoria recebem o mesmo, a longo prazo, claro. A cena vai se diluir, porque a determinada altura nós vamos ter sorte e vão sair dois blocos, tipo, ou três por um mês, em vez de um. E nessa altura compensa. Mas pronto, é assim a pool. Visto que o último saiu há um mês, começa a minerar agora, porque o próximo vai sair daqui a pouco tempo. Sim, mas a pool, imagina, começámos a pool, de facto, comecei eu, tipo, a fazer solo mine, e por acaso saiu um bloco passado, tipo, dois dias. Foi sorte, não é? Pá, e neste momento estamos... Mineram mais, deixava estar. O sol foi entrando, e depois já houve alturas em que minávamos, tipo, um bloco por dia, houve alturas em que minávamos um por semana, agora estamos, tipo, a minávamos um por mês. Sem alturas. Não é mau. E ajuda a descentralização. Sim, sim. Nós estamos aqui pela descentralização. Eu confio que o Kiko não anda a censurar transações. Não, está tudo aberto. Não, não tem cara disso. Não há cara, sim, não é nada. A pool não é nada. Dessas coisas. Por enquanto. Por enquanto, nós na Europa, daqui a uns meses vais ser obrigado. Quando vier o Mika... Meu caro, estás terminado. Já tenho um plano nessa altura. Oh, meu Deus. A pool vai servir os minas apenas por Thor. E pronto. Quem quiser pode minar o over Thor. Pronto. O Kiko daqui a dois anos vai estar preso. Vai não apanhar-o porque ele fez o meu pool por Thor. Parece-te muito. Sim. Vamos ver. Pode fazer parte das nessas apostas. Eu posso sediar a pool fora da Europa, não é? Depois, quem quiser, liga-se e está ao seu... Mas se ligar por Thor, pá, pronto. Também está ao seu risco na mesma, não é? Pode fazê-lo. Mas parece-me um bom estampo da gema, sim, sim. E o Kiko está para a descentralização. É uma coisa que eu gosto também. Lojas. É isso. Há pessoas que usam Thor para fazer lojas que vendem cenas. O Kiko quer usar o Thor para fazer uma pool. Parece-me um ótimo. Só para fins legítimos. Exato. Exatamente. E mais cripto-atividades desta semana? Fabrocas, conta-me as tuas. Sei que estás com uma cripto-atividade hoje, neste momento, agora. É verdade, por acaso. Está uma cripto-atividade a acontecer. Ainda estão à venda, deixa-me só confirmar, acabo de fazer refresh. Estes 3.486 pacotes básicos do drop da REF, da Federação Espanhola, da Copa del Rey, basicamente, da Taça de Espanha. Tem momentos porreiros, tipo, posso dizer o que é que são os jogadores. Já temos o Dropbook de Espanhola, já podem abrir os pacotes. Isto na Real Fever, para os nossos ouvintes meio distraídos. Sim, sim. Real Fever, neste momento, tem NFTs disponíveis para comprar. Para comprar está sempre no mercado, mas neste momento estão-se a ir NFTs novos que podem adquirir em primeira mão. Certo. Primeira mão tem mais valor. Eu acho que é uma boa explicação. E já perdeste a sua cabeça? Já compraste muitos NFTs? Já, já, claro. Eu adoro, adoro. Queima-me a fíver para comprar NFTs. É um dos meus vossos tipos de preferidos. Portanto, já me fertei de comprar pacotes. Ainda vou continuar a comprar pacotes. Enquanto estiverem disponíveis, eu vou comprar. Diz. Qual é que foi o melhor que te saiu até agora? Já me saiu um Messi. Já me saiu um Messi lendário. É pá, brutal. Tem uma particularidade que dá para abrir logo a seguir a comprar. Sim, sim, sim. Sim, sim. Podes abrir logo o pacote, basicamente. Tipo... Vou abrir-me neste momento. Deixa-me ver o que é que me vai sair. Sim. Diz-nos logo o que vai sair. Neste momento saiu-me um Héctor Bellarin. Ok. Um Alexandre Mostovoy. Para estar a dizer o nome dos homens bem. Um Raul. O Raul é fácil. E o Raul. Grande Raul. Temos o Raul. Opa, de jogadores lendemários temos o Zubizarreta, o Jordi Alba, o Beckham, o grande Paulo Futre, o Messi e o Cláudio López. Depois temos únicos, que são o Courtois, o Figo, o grande Luís Figo, o Bell e o Teo Hernandes, defesa. O Figo é único. O Figo é único, sim, o Figo é único, é único, só um de um. Portanto, quem apanhá-lo vai ser um de um. Basicamente. Grande é Figo. Grande é Figo, pá. E basicamente é isso. Basicamente está o drop a acontecer e está ainda... Bom, quer dizer, quando ouvirem isto já não está a acontecer, possivelmente. Já os pacotes provavelmente estão escutados. É a vantagem de termos patronos que os nossos patronos estão a ouvir isto em direto e sabem o que está a acontecer. Exatamente. Os nossos patronos é que... Estão a comprar. Vão a escutar agora com a coisa. Estão a comprar. Estão a soltando o nosso Telegram. Verem o nosso Telegram também já receberão notificação. Exatamente, exatamente. E, pá, certamente estão a comprar todos os únicos que ainda devem existir, estão a ser comprados pelos patronos. Poderiam ser vocês, portanto, olha. Perderam essa oportunidade por não querem ser patronos. Portanto, se quiserem ser patronos terão oportunidades espetaculares como esta. Tem a oportunidade de gastar dinheiro em cena. Exatamente, é um oportunidade fantástica para gastar tokens, para gastar FIBA, essencialmente. Mas pronto, pá, mas ainda está a decorrer e, pá, ainda há 3 mil e tal básicos para comprar, pacotes básicos para comprar. E, pá, está a correr bem. Já escutaram os pacotes ultra que têm 10 NFTs e os pacotes super raros que têm 5 NFTs. E, portanto, pá, em termos de realidade pode sempre sair qualquer tipo de realidade em qualquer tipo de pacote. Não há tipo... Nos básicos também podem sair lendários, jogadores lendários, jogadores únicos, etc. Portanto, pá, não se sintam constrangidos a achar que não podem sair boas cartas. Bons vídeos, aliás. Já existe algum outro drop na calha que se possa anunciar ou...? Pá, quer dizer, já temos, já temos preparado os próximos drops, só que ainda não vamos anunciar coisa em que são. Está anunciado, ok. Sim, mas já temos alguns preparados. Mantenham-se atentos que vai ser anunciado aqui no CryptoCafé em primeira mão. E já tem o drop bocadinho com este drop, by the way. Quem quiser completar as coleções e ganhar rewards também já pode fazê-lo. Pá, e os rewards são por base de time, ou seja, quanto mais cedo completarem, maiores são os rewards. Pá, basicamente. É assim que funciona. Tico de curiosidade. Há muita gente a completar os bugs. Pá, já tivemos, sim, já tivemos alguma malta, pá, completar, 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 pá, acho que só houve um até agora, mas completar, porque tu não precisas dos uniques para completar o drop book. Se sabe, dos uniques é tipo, pá, como se são um de um, estás a ver, tipo, quem tiver, perfeito, estás a ver, adiciona, mas, pá, fica só, fica completo, fica a partir dos lendários para baixo, basicamente. Portanto, pá, só acho que só houve um, uma pessoa até agora que completou, acho eu, mas eu não tenho a certeza. Mas, pronto, amanhã é de saber mais sobre isso, certamente. Mas já houve bastante pessoal a participar no drop book, isso eu sei. Paulo, bom, realfever.com e mantenham-se atentos. Sim. Então, e tu, meu caro Riclus, tens criptoatividade esta semana? Opa, eu pessoalmente não tenho grandes atividades a anunciar. Eu tive uma criptoatividade e acho que o Riclus também participou. Recebi um ledger esta semana. Então vá. Tenho um ledger, tenho um ledger, tenho um ledger para não ter moedas. Mas não vou usar, porque não confio nas pessoas que me deram um ledger e podem me roubar as moedas. Sim, ainda por cima, ledgers selados e vindos, sabe-se lá de onde, não é? Sabe-se lá de onde, exatamente. E aquilo não tens forma, não tens forma de, sei lá, abrir e pelo menos olhar para o circuito e comparar que não foi alterado e sei lá, refluxar o firmware para ter a certeza que está tudo. Performa, se calhar, se calhar tens, se eu confio em mim para fazer isso. Para fazer isso. Pois. Ok. Espera aí, nada. Isso aí. É isso. Se lachares o firmware, não ficas cansado? Não confias no hardware? Podes ter o firmware ok, mas se tiveres lá alguma coisa no hardware, que antes de chegar ao firmware para roubar as cenas, não vale muito. Sim, mas algumas marcas disponibilizam os circuitos, tipo em PDFs e assim, para tu poderes verificar que não há lá um chip a mais ou que nada foi alterado. Por acaso, a Ledger, a Ledger, tenho a ideia que é código fechado, acho que a Trezor é que é código aberto. Sim. Sim. E eu, pá, por acaso, por acaso nunca usei a Ledger. Eventualmente acho que vou aproveitar este airdrop e pegar no Ledger. Na próxima é um Ledger Plus, eu tenho um Ledger normal, comprei há uns anos e tenho ele ainda fechado, nunca usei. A ganha só foi direito de receber e-mails de spam. O meu e-mail foi daqueles que foi o próximo da... Foi o linkado, exatamente. Este aqui foi airdrop, a partir de um bolso de e-mails, mas é de experimentar. Pois é, um dia fazemos um live e experimentamos em conjunto. Esse aqui ia ser que fazias o unboxing da Ledger. Posso fazer o unboxing? Por acaso, não tenho aqui, podia fazer o unboxing agora, sim. Mas faço na próxima. Fico aqui para me dizer o unboxing. Espetáculo. Eu estou a fazer um atomic swap entre Ethereum e BNB. Estou a dizer que não é um atomic swap. Estou a dizer o quê? Mais ou menos. É o sideshift.ai. Sideshift.ai. Não, não é um atomic swap, mas é uma dex. Estou a fazer britos entre blockchains. E agora tenho que trocar o BNB para o Fever. Não, porque ainda não comprei. Melhor que eu quero comprar os pacotes. Vou comprar os pacotes. Ah, está a distrair do commander e passou-me. Mas estou a fazer agora. Passou como o CEM. E mais cripto-atividades? Em vez de jogar o BNB. Mais cripto-atividades? Eu acho que o Kiko vai ficar dentro de comeste e vai mesmo perder o dinheiro todo. Quem de vocês é quem andou a comprar os EFTs do Trump? Vou me enganar e vou mandar... Ah, eu devia ter comprado, por causa do Fever. Falhou-me completamente. Eu nem sabia que iam existir. Só depois de sair em Exo. Exato. Mas ninguém sabia. Não comprava. Mesmo que soubesse do preçado e tivesse acesso ao AirDropa. Mas nisso, qualquer um de vocês pode comprar. Estão no mercado. A gente vai com 17 ATHs. Podem comprar. Muito bem que lá está no Drop. Acho que era 99 dólares cada um. Para os nossos ouvintes mais distraídos, o Donald Trump, o presidente número 45 dos Estados Unidos, lançou uma coleção de EFTs. A um magnífico preço de 99 dólares. Acho que é as duas coisas. Ele acumulou cargos. A um espantoso preço de 99 dólares cada EFT. Pá, vendeu-os todos. Portanto, o homem fez o que queria. E os EFTs dão prémios fantásticos a quem os colecionar. Como, por exemplo, quem tiver 45 EFTs, ganhou direitos de ir a uma gala exclusiva onde está o Donald Trump. Eu sei que o Kiko vai querer isto. Passa a teres de comprar 45 EFTs. Espera aí, deixa-me fazer aqui mais uns swaps, então. Mandei o endereço. Meu Deus. Viram as imagens que foram vendidas? Sim. Por curiosidade. Acho que aquilo também foi um bocado roubado, não foi? Foi. Estavam a dizer que eram imagens de pesquisas do Google. Veja, não vi as imagens. E, realmente, o Donald Trump com cenas de super homens. Basicamente, pegaram na cabeça do Donald Trump e meteram aí imagens jocais. Exato. E os mais raros são imagens jocais com a cabeça do Donald Trump e em dourado. Exato. Mas, sim, é um segmento de NFTs comuns. Já havia, tipo, cenas de direitos de autor a dizer que aquelas imagens, tipo... Eram... Sim. Pertenciam a pessoas apropriadas. Aparentemente. É pá, mas pronto. Agora tem a cabeça do Trump. É totalmente diferente. Acho que... Exato. Ainda por cima estão no NFT. Se está no NFT é porque é único. Exatamente. A verdadeira é do Trump. Isso é o melhor. E é do Trump. Exatamente. The best. É isso. É isso. Esperemos que os nossos ouvintes tenham aproveitado e comprado os NFTs do Trump. Sarcásio. E se forem à gala. Forem à gala do Trump, avisa-nos. Contem-nos tudo. Pá, tinha aqui um assunto. Mas isto não tem nada a ver com cripto. Mas queria saber a vossa opinião. Qual é que é a vossa opinião sobre o que o Elon Musk tem feito no Twitter? Com as questões da censura e afins. Mas basicamente o Elon Musk baniu uma conta do Twitter que publicava o sítio onde estava o seu jet privado. Jato privado. E começou a ser acusado de censurar a rede que ele comprou para dizer que ia acabar com a censura. Vocês têm acompanhado isso? Ou nem por isso? Ligeiramente. Sim, exato. Ligeiramente há uma boa forma de escrever, sim. Li um tweet. Exato. E qual é que é a tua opinião? É pá, é difícil. Porque tipo, esse tipo de informações... Exato. É difícil de dizer se devem ser censuradas ou não. Porque ele tem razão numa coisa. Aquela informação ser pública é um perigo físico para ele. Agora, também há outros bilionários que já tiveram esses problemas e arranjaram soluções para lhes dar a volta. É tudo uma questão de... Quão chateado é que estás com a solução atual e se queres realmente fazer uma nova. Sei. Certo. Porque lá está. É pá, há certo tipo de informações que eu percebo que não se queira que sejam públicas. Eu, se estivesse no lugar do Elon Musk, também não gostava que andasse a um sítio a dizer onde é que andava o meu carro. Não partia. Exato. Eu não gostava que andassem a partilhar. Eu acho que a questão aqui é um bocado... Nem é tanto ele ter arranjado forma de banir a pessoa que fazia isso ou quanto é que fazia isso. Porque lá está, é uma rede centralizada e tem direito de fazer o que quiser. Venha lá quem vier. É mais a questão depois de ter pegado nos jornalistas que estavam a comentar o caso e tê-los banido também. Certo. Não, mas... Faz um bocado... Certo. A parte pior não é só essa. É que baniu alguns jornalistas que estavam a comentar o caso e que não tinham partilhado nenhum dos dados privados dele. Exato. Ou seja, estavam literalmente só a comentar o caso. Isso é que foi muito estranho. O gajo basicamente censurou tudo o que era notícia sobre o caso. Exato. Que é obviamente estúpido e que não deve fazer. Portanto, ele às segundas, terças e quintas quer que haja free press, mas depois... Pedido a uma vex press, mas depois às terças, quintas e sábados já quer que isso seja controlado. Portanto, não é... Sim, mas acho que havia coisas que se prendiam mais... Eles agora querem evitar que a malta ponha, tipo, links para outras redes e não sei o quê. Tipo, cenas que... Isso já é outra coisa, diferente do que tira ainda na rede. Sim. Portanto, portanto, mas parece que alguns desses familiares, em teoria... Desculpa, Kiko, continua. Não, eu percebi que alguns desses casos estavam relacionados com isso e não com... Não era com o conteúdo que eles estavam a partilhar, era por estarem a partilhar merdas fora do Twitter. Lá, pá, que vai contra, em teoria, os novos termos do serviço. Agora, Diana, não sei, eu não fui ver, casa a casa. O argumento era também que os links externos iam para páginas onde estava a partilhar essa informação privada. Então, estava a apanhar tudo por tabela. Mas pronto, temos isto aqui nas notas, achei-o quase interessante, porque lá está... Quase interessante. Ou supostamente... Hã? Quase interessante, não é? Como é que tu disseste. Quase interessante, sim. Ele, de quase a equipe, comprou a rede para garantir a liberdade de expressão e... E depois, pronto, a liberdade de expressão, desde que não falem mal do senhor. Ou até que ponto é que... Que não afeta o senhor, pronto. Que não afeta, sim, sim, sim. Mas lá está, é aquela questão que é o que é que nós consideramos que pode ser ou não publicado. Enfim. Exato. Algum de vocês já experimentou o Mastodon? Não. Eu acho que tenho lá a conta, mas tipo, se o Zé foi para ele uma vez na vida. Pode ser no próximo passo experimentar apenas. Mas diz que aquilo... Eu gostava de fazer como o Kiko e criar a minha própria federação. Mas diz que é preciso de muitos e muitos gigas para alojar tudo. Não sei se não pensar o trabalho. A federação. Sim. O Mastodon é uma espécie de Twitter. Já ouvi-me falar em um texto que comentei. Pronto, vamos fazer uma federação para o Cripto Café. Nossos ouvintes, se quiserem juntar ao nosso Twitter privado, ao nosso Mastodon, a gente depois partilha. O Kiko trata disso. Portanto... Mais uma vez. Manda-me um disco. Daqui a três anos. Sim. Manda-se um disco. Olha, o próximo assunto tem aqui um vídeo. Eu gostaria de ver... Eu não quero que isso aconteça, mas isso sempre te dá um bom ponto quando você tem um grande jogador, sobre-levered, que vai para zero. E isso sempre tende a ser o começo do o processo de desenvolvimento. Do we get it this week? Do we get it next week? Alguém vai para zero. Eu não sei quem. Mas vai ser ótimo para todos os outros que vivem. Eu noto em nossos contos, sim, eu sou um investidor. Não havia nada lá. Não só não eram os assets, não eram os recordos. Não havia nada. Então, foi sido cortado. Justo, onde é o dinheiro? É uma pergunta simples. É uma pergunta simples. E eu só chamo... Mas, afinal, para não é que foi o dinheiro? Claramente, algumas empresas têm que ir a zero, não é? Mas não estava a contar é que fosse a empresa em que o gasto estava investido. Vá, voltamos ao FTX, mais um bocadinho. Parece que o SAM vai ser extraditado para os Estados Unidos. São daqui. Das Bahamas. E que não era suposto isto que as Bahamas, acho que não têm acordo de extradição para os Estados Unidos. Que é engraçado. Ah, mas isso depois já fomos esclarecer essa situação. Foi o SBF que pediu a extradição. Ah, ok. Ele próprio aqui para ser extraditado. Já. Nice. Mas, por alguma razão, ele não disse porquê, não é? Se põe. Acho que não. Pelo menos publicamente, não. Deve ser porque as condições da prisão são melhores nos Estados Unidos. Do que no Panamá. Ah, mas... Nas Bahamas, sim, no Panamá. Lá sempre tem... Tem pessoal conhecido. Também ouvi dizer que o Kevin podia levar por tabela para a Nareia falar e tal. É possível. Já ouviu um... Desconheço. Já. Eu digo. Falte a lado, mas... Não, não ouvi isso. Ah, mas... Agora hoje já vi... Já... Pronto, já disseram que a prisão para onde ele vai é mesmo do Epstein. Também já começa a haver outras teorias. Exato. Vai ser suicidado. Vai ser suicidado. Foi publicada uma transcrição que o Sam tinha feito sobre o que ele queria falar com a Casa dos Representantes dos Estados Unidos. Ele parece que tinha feito um documento que queria levar lá e queria basear-se no documento. Alguns de vocês, por acaso, olhou para isso? Não. Ele, pronto, está lá uma transcrição de tudo o que ele queria dizer. A parte interessante que eu achei no meio da transcrição é que ele falou lá na parte final que existe uma espécie de chat, um chat mesmo, onde estão pessoas pertencentes pertencentes a exchanges, incluindo o CZ, onde eles fazem algum... têm algum clui sobre as ações contra fazer o mercado. que têm lá as screenshots das conversas. Certo. Basicamente é isso. Se tem as suas comadres, descobrem-se as verdades. Agora é que as pessoas estão mal discutindo. Há tudo o que eu vi das conversas, aquilo não era... eram coisas bastante de lazer. Era tipo, olha, não faças isto, ou olha, faz aquilo, ou eu vou fazer isto, ou eu vou fazer aquilo. Não me pareceu ser algo extraordinariamente danoso para o ecossistema, na minha opinião. Mas não achas que é prejudicial para o ecossistema, para eles terem uma... como se chama? Então. Uma jornal de conversa tão próxima. E então? Ninguém impede os das outras empresas de fazer isso. Ok. É uma empresa, tem concorrentes, e neste caso há um chat entre os vários concorrentes. Eles não estão propriamente a combinar preços nem coisas desse jeito. É isso, era isso que eu estava a querer dizer. Não há... não há ali grande razão para alarme, pelo menos nas conversas que eu vi. Se pode haver, epá, em teoria, pode. Bem, eu lembro-me que há uns anos que existia no IS, eu tenho um canal onde estava um default todo, e eventualmente foi lá que o Vitalito e o Colégio Acrescentes pararam de transacionar até ali. É uma espécie disso. Certo. Ok. É um bom exemplo. É tipo um canal onde eles comunicam diretamente, estás a ver, basicamente eu acho que me passa um bocado disso. Pá, tu a sequerá queres ter um acesso também para o caso de haver um problema, não é? E poderes comunicar rapidamente. Pá, digo eu. Então, e os reportes da Mazars, falámos deles a semana passada, que eram uns audits que não eram audits e que entretanto já desapareceram do ar. Truco. já não estão disponíveis. Já não estão disponíveis. Acho que a Mazars está a querer lavar as mãos. Não querem. Não é só a Mazars. A Mazars e a Armanino deixaram de ter clientela cripto por pressão de outros clientes da auditoria deles. Pripto dá mal o nome às empresas. Ah, já. Principalmente se as coisas não forem bem feitas, pá. Acho que é um bocado isso. Exato. Epá, não é tanto por tipo Armanino não fez nada de errado que se tenha visto. Só que tem-se visto tanta problemática que, mesmo sem ter feito nada de errado, a pressão do resto dos clientes. Sim, mas isso quer dizer que agora não há quase nenhuma a fazer auditorias. Não há nenhuma. Não há nenhuma. É isso. E qual é que será a solução? Qual é que será a solução para os audits? Vamos lá nós fazê-los? Exato. Vais tu. Se pagarem mais. Vais lá tu resolver isso. Sim, bom, bom. Bom, bom, bom. É a cara que não abrir uma auditora ou vender o processo de auditoria deles a uma auditora, olha, é assim que se faz. É assim. Aprendam que eu não duro para sempre, rapaziada. E depois a malta começar a fazer dessa forma e pronto. Resolve-se o problema. Até lá. Porque o problema é que também não é só uma questão da auditoria. A gente tem que se lembrar que depois a estrutura interna das carteiras pode não facilitar essa mesma auditoria. Até podem ter lá os fundos todos, mas não ter uma estrutura. Uma forma simples de ser auditados. E eu acho que no caso da Binance que é mais isso que está a acontecer que outra coisa. que eu não devido muito. Eu penso que não há grandes problemas de liquidez na Binance, na minha opinião. Só que aquilo deve estar quadrado e, enfim, já deve estar tão complexo que nem eles próprios conseguem facilitar a sua própria auditoria. Por acaso essa teoria não me espanta muito porque eu já andei, já tive de trabalhar com hoje, já é país da Binance e aquilo é um bocado pouco complexo, no mínimo. E há. Eles conseguem fazer coisas simples, coisas bastante difíceis de entender. Certo. Portanto, essa teoria não parece escabida. É, porque aquilo, pá, começa a ser um bocado de manta de retalhos porque estão a adicionar funcionalidades sempre a torto e a direito, para reutilizar aquilo que já têm, não têm mais questões. Aliás, dá para ver pelo site deles que é mesmo isso, é funcionalidade acima de funcionalidade. Muitas delas concorrentes umas com as outras. Sim, certo. Eu acho que é esse o problema que eles vão tendo em termos tecnológicos e não lhes facilita, como é óbvio, não lhes facilita em nada a transparência. Certo. Boa sorte. Esperemos, esperemos estar cá. Aquela mensagem que faz do mal, boa sorte. Para o Natal. Para a família. Sim. Para a família, para os amigos. Boa sorte. Não, mas... Boa sorte para todos. Se calhar, lá está, temos o exemplo, temos poucos exemplos, não é? Dexões que tentam fazer o melhor trabalho possível para não parecer um escano. Ok, outras cenas. Parece que houve um exploit numa dex da Salona e que foram tirados 2 milhões das liquidity pools. 2 milhões, o que é isso? 2 milhões de dólares? Não, não é? Não, não é? Sim. O exploit que aconteceu parece que foi dentro da... Foi o Raiden, que é o odex da Salona e basicamente, pelo que eu entendi, houve um... O exploiter, o hacker, conseguiu ganhar acesso ao owner authority do contrato e dessa forma começou a... A basar os fundos. Acho que eles... Acho que a Dex conseguiu retirar os poderes, mas entretanto foram basados 2 milhões de fundos. Foi mais um arco contra o da Salona, já não é o primeiro problema que eles têm desse género. Vocês acham que a Salona vai estar cá para o ano? Vai conseguir sobreviver isto tudo, a FTX e fins? Ou já começa-se a muitos problemas? Muitos breakpoints? Ah, iOS ainda existe, iOS ainda está por aí, acho, portanto. Sim, existir vai existir. Eu diria que sim. Se está a funcionar igual ou melhor ou... E ter relevância, não é? Exatamente. Acho que a questão que eu acho engraçada... Só vai-se cansar, não é? Tipo, há um ponto em que já chega. É. Mesmo com estes projetos todos, ainda há projetos que estão aí para a Salona. Com estes projetos, com estes problemas. Com estes problemas todos. A Elion anunciou que vai migrar a sua infraestrutura de blockchain para a Salona. Sim, está a funcionar de algum tempo, não é? Sim. Porque é aquela dos routers para a rede... Ah, Elion. Elion, sim. Pois, pá, não sei se será... Será melhor a pasta. Mais um tiro nos pés. Eles estão a fazer... Desse projeto, sinceramente. Eles estão a fazer isso porque a partir da Salona é mais barato, eles conseguem... Tens os funcionários que eles precisam. Exato. Agora, lá está. Hoje em dia mesmo, lá... Eu sempre fui um bocado crítico da forma que eles chamam de Proof of Cobrets. Não é Proof of Cobrets. Eles validam-se de forma um bocado centralizada. Ou completamente centralizada. Já agora, eu tenho uma antena. E agora vão para a Salona e ainda mais centraliza, não é? Exatamente. Eu, para quem não sabe, nós tivemos cá o Maia, da Hot Spotty. Não, desculpa. Como é que se chama a empresa? Share Spot. A Share Spot. É uma empresa que monta as antenas. Se vocês quiserem ainda ter uma antena da Helium, procurem por Share Spot ou ouçam aqui no nosso podcast sobre o Share Spot e contactem. Eu fui lá esta semana tirar os meus rendimentos, já tem para aí uns seis meses. E posso dizer que neste momento sou dono de três magníficos Heliums. Fantástico. Portanto... E quanto é que vale um Helium neste momento? Um dólar para qualquer coisa. Magnífico. Espero que tenha paga luz. Mas o que eu tenho não a gastar muita luz? Quatro euros em seis meses. Sim. Pá, ele começou a montar a área. É guardar. É guardar. É guardar. É guardar. Até o bull run, sim. Eu sei. Nunca se sabe. Pode lucrar agora. Até valeu bilhões. Não me gostou nada. Sim, sim, sim. É guardar por sempre. Também tem a dizer que não me gostou nada. Portanto... É um NFT. Portanto... É um NFT, claramente. Vou guardar o meu Helium. Não, mas agora é isso. Passando para a rede Solana, o teu router vai ter um NFT que é tipo o indicador. Era uma das cenas. Cada router vai ser um NFT, não é? Vai ser um NFT, não é? Vai ser um NFT por esse tipo. De repente vão haver não sei quantos mil, milhões, não sei, de routers que existem já na rede. Com bastante, sim. Estava agora aqui a pensar. Visto que o Helium não está valendo grande coisa e que eles têm acesso claramente ao router de fora, eu devia começar a pensar em proteger a minha rede. Qualquer dia começa a ser mais vantajoso começar a dar exploit à rede dos clientes do que o Terrasper é que isto é Helium. Sim, pode ser sempre aí numa vilã, não é? Sim, é preferido. Não há dúvida. Mas, caras, vocês conhecem o Sasha? Não conhecem o Sasha? O Sasha é da coisa da... Não é da Wax, é do Waves. Waves, Waves. Exato, Waves. O criador do SDN anunciou no Twitter duas coisas. Duas? Vai criar uma nova stablecoin. Vai existir uma nova stablecoin. E, antes de criar a nova stablecoin, vai fazer com que a situação do SDN seja resolvida. Não sei o que é que isso quer dizer. Mas, para quem está de fora, o SDN é uma stablecoin de Waves. Que, pá, por não mais stablecoins é suposto que a minha parte é de representar o valor do dólar. É suposto que um SDN ser igual a um SD, um SD dólar. Neste momento um SDN vale 51 cêntimos. Portanto, grande Sasha. Faz lá mais stablecoins dessas. Sim, senhor. Isto leva-me para uma aposta que o Fabrocast tinha feito esta semana. Esta semana não, este ano. O Fabrocast tinha-nos dito. Durante 2022, vai haver várias stablecoins que vão perder o PEG. Mas, depois vão voltar a ganhar. Eu acho que aí vais ficar só com o meio ponto, meu caro. Pronto. Já conto. Já conto. Pá, para a semana vamos fazer as nossas apostas. Não se esqueçam de nos enviar as apostas que queiram que nós façamos, caros ouvintes. É para nós marcarmos um jantar com base nas vossas apostas. No qual vocês também vão poder participar. É isso. Para esta semana, acho que não temos muito mais para falar. Querem falar mais de alguma coisa, mas queres? Os armadinhos. Preciso que alguém me envia, tipo, 2 euros em BNB. Não consigo comprar os pacotes. Não consigo comprar os pacotes. Falta-me, tipo, 1 euro. Falta-te 1 euro para comprar os pacotes. Troquei. Eu pus aqui no chat. Onde é que está? Está no chat já? Sim. Onde é que anda? Troquei o BNB por Fibers. Esqueci-me que ia precisar de algum BNB para... Mas em que chat é que tu puseste? Aqui no do stream. No nosso privado. Ah, está bem. Espera aí. De nossa forma. Pá, o Kiko parece que vai ter BNB para o Natal. Espero que vocês realmente tenham muitas cripturas durante o Natal. Agora durante este Natal. E... Voltamos a falar para a semana. Não é que não esqueço. Bom Natal, Zé. Bom Natal a todos. Muitas prendigas. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O que é isso?